Qual o significado do Pentecostes? Professor Severino, explica melhor que eu. Aqui já saiu. O Pentecostes é uma festa cristã, adotada pelo cristianismo, mas ela, na verdade, parte da Shavuot, que é uma festa judaica, que chama-se Sete Semanas, depois da Páscoa, do Pesca, que representa o recebimento da Torá por Moisés, no Monte Sinai. Se comemora 49 dias e não 50. Além de receber, a Sheva em Hebraica é Sete, Shavu é semana. Shavuot, então é festa das semanas que comemora exatamente... Para a gente ter uma ideia, quando Moisés recebe a Torá no Sinai, foi exatamente 40 dias depois do Pesca. Então é exatamente isso que representa. Agora, quando vem o fenômeno do Pentecostes, é que Lucas batizou em grego, penta 50 costes e dias, 50 dias depois da Páscoa, um dia a mais, e a partir daí a gente já sabe que muita coisa foi diferenciada, mas em termos cristãos, do que o cristianismo adota, eu entendo como espírita, que foi um fenômeno mediúnico, coletivo, muito importante, está escrito lá em Atos 2, que tinha gente de todas as partes do planeta, e que foi um fenômeno classificado por Kardec como xenoglossia. E é um fenômeno interessante, porque cada um falava do idioma do outro, isso foi da hora nona, era nove horas da manhã, todo mundo achava que eles estivessem embriagados, e Pedro diz, não, o que está acontecendo é o que o profeta Joel, lá no capítulo 3, já falava, que no final derramarei de meu espírito sobre todo ser vivo, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos anciãos terão sonhos, e vossos leves terão visões, e também derramarei de meu espírito sobre o servo e a serva. Então, é um fenômeno que eu classifico como a chegada da mediunidade, digamos assim, de uma forma universal para todos os seres, que hoje a doutrina espírita, segundo Kardec, afirma que todos nós os somos, médios, embora Kardec tenha dito que só é considerado aqueles que têm mediunidade ostensiva. Mas, do ponto de vista da intuição, nós todos somos. Em resumo, é isso aí, eu acho que você deve ter alguma coisa para acrescentar. É porque ele está perguntando do Pentecostes mesmo, então é esse episódio, que o professor estava comentando, em que os discípulos, após a Páscoa, após a desencarnação, após a crucificação, eles estão reunidos, e aí, labaredas de fogo... É, mas eles estão reunidos para a festa de chá. Eu não sei se porém, gente, labaredas de fogo, é luz descendo, sim, é um fenômeno mediúnico aí. Efeito físico. Eles começam a falar... Efeito físico, né? Em várias línguas, e o interessante é que cada um ouvia na sua língua natal. Ele falava lá e ouvia no meu idioma natal. Isso é que é interessante. E eles achavam, ele está falando no meu idioma, não, ele está falando no meu idioma, cada um ouviu no seu próprio. que pode ser também em voz direta, né? Pode ser chamemolosia, mas pode ter também em voz direta aí. Em neumatofonia, no caso. É. Em neumatofonia, voz direta, é.